Esse aqui é o item 22, processo 48.535.54.2009, alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Nardini-Aporé, otorgada a empresa Nardini Agroindustrial Limitada, por meio da resolução autorizativa 1.965.2009, localizada no município de Aporé, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. A UTE Nardini-Aporé, com 75.000 quilômetros potência, conforme a resolução autorizativa 1.965.2009, foi otorgada a Nardini Agroindustrial Limitada, na modalidade de produção independente, e seu cronograma vigente prevê o início da operação comercial para 1º de maio de 2011. Em 24 de maio de 2010, a Nardini solicitou alteração das configurações do sistema de transmissão de interesse restrito e do cronograma físico de implantação da usina. Por solicitação da SCG, a documentação foi complementada em 21 de maio de 2012. Em 28 de dezembro de 2012, a SFG emitiu a nota técnica 082, concluindo que, nesse caso, não há excludente de responsabilidade do agente pelo atraso, mas que cabe a prorrogação do cronograma para adequá-lo à atual situação programada, sem prejuízo das consequências decorrentes do seu atraso original. Após o complemento da instrução processual, a nota técnica 151-2003 da SCG apresentou a análise técnica e recomendou a alteração do cronograma e do sistema de conexão de interesse restrito, estando o ato administrativo cancelado pela Procuradoria, é o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução e entende que ela atende os requisitos legais, a competência do inciso 3º a inciso 2º da 9.427, delegada pelo Decreto 4932 de 2013. O empreendimento participou da chamada pública nº 01-2008 para interessados em compartilhar subestações de transmissão, ICG, no estado de Mato Grosso do Sul e de Goiás. No entanto, não possui contrato de comercialização de energia no ambiente de contratação regulado. O cronograma de implantação atualmente vigente prevê o início da operação comercial da usina para 1º de maio de 2011, enquanto que o cronograma proposto posterga esse marco para 1º de junho de 2013, ou seja, o próximo final de semana, sendo que a sua postergação não implica isenção de responsabilidade pelos marcos atrasados. Nesse sentido, a ICG ressaltou que, devido ao fato da UTE estar programada para se conectar na ICG Chapadão, subestação esta já em operação comercial, e por ter um contrato de conexão ao sistema de transmissão, assinado com a concessionária de transmissão, a autorização de alteração do cronograma não isenta a interessada de cumprir os termos desse contrato, nem altera as condições nele apostas. Conforme avaliado pela ICFG, não existem ressalvas quanto ao pedido de alteração do cronograma proposto. No que tange ao sistema de transmissão de interesse restrito, o interessado justificou que, por equívoco, quando da elaboração dos documentos para emissão da outorga da usina, informou que seriam utilizados dois transformadores de 13,8 parra 108 KV e 30 MVA, enquanto que o projeto, de fato, contará com dois transformadores de 13,8 barra 138, mas não de 30 e sim de 25 MVA. A ICG avaliou que a alteração solicitada não traz impacto significativo para o Sistema Interligado Nacional, razão pela qual entendeu não haver óbvios para seu atendimento. Passa o dispositivo. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por alterar o início da operação comercial da usina termoelétrica Nardine-Aporé, otorgada a Nardine Agroindustrial Limitada, para 1º de junho de 2013. E também alterar o sistema de conexão de interesse restrito, que passará a ser constituído por uma subestação elevadora, com dois transformadores de 13,8 barra 138 KV, de 25 MVA a cada, totalizando uma capacidade de 50 MVA, conectada por meio de uma LT em 138 KV, a SE subcoletora Chatambu, por sua vez, conectada por meio de uma LT em 108 KV, até a SE coletora Chapadão. E manter as obrigações assumidas do contrato de conexão ao sistema de transmissão é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por alterar a data de entrada da operação da UTE na Ardine e a Poré, alterar também o sistema de conexão de interesse restrito e manter as obrigações assumidas no contrato de conexão ao sistema de transmissão no sistema do voto. Relator. Próximo item. Anec. Anec.